Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Dr. José de Oliveira Campos Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho Alegria em nós Todos nós, mesmo que o tempo passe temos alguma coisa de criança dentro de nossa personalidade pode ser um gosto, uma alegria, um comportamento irreverente desse lado, não foi contaminado pelas dificuldades da vida pelas dores, pelas enfermidades ou pelas tristezas esse lado infantil da alma se identifica no comportamento pela reação das pessoas frente a algumas situações impostas pelo mundo que as cercam reparem que os olhos das crianças criticam tudo os olhos das crianças se assustam com as caras feias da vida Sorriem com sorrisos e situações alegres e descontraídas assim somos nós quando ainda mantemos o lado criança dentro de nós sustentamos a rebeldia, a insatisfação, o não atender, às vezes, aquilo que nos é imposto seria bom se todas as pessoas conservassem o lado criança positivo em suas almas e nós não deveríamos estranhar esse lado criança dentro das pessoas esse manter da infância dentro da alma um dos outros porque é essa parte boa de nosso espírito é a parte boa que é capaz de se deslumbrar com plantas, com bichos, com o céu, com o vento com as sutilezas que nos cercam com o paladar, com o perfume, com as coisas que Deus criou seria tão bom se cada um de nós apesar de todas as experiências vividas e sofridas mantivéssemos ainda aquela parte intocável de nossa alma que é a parte infantil que todas as criaturas possuem e que dão à vida uma tônica diferente aquele que se deixa desgastar no interior que já não possui sensibilidade para nada ver notar e anotar observar e reter, aprender e aprender esse já está calcificado mesmo que não tenha muita idade a sua alma momificou cabe a cada um a decisão de sair dessa situação por isso saibamos revitalizar cada dia em contato com alegria mesmo que não estejamos alegres vamos fazer a alegria voltar em nós para podermos respirarmos mais intensamente o clima de Deus o clima de Deus o clima de Deus e aí